Pli! Pessoal, a Gi chegou aqui na área pra mostrar pra vocês o que? Os nossos pedidos! Pedidinhos o que da semaninha? 51! Gente, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal, não dá nem pra acreditar, né? Todo pedido da Tupperware é um melhor que o outro, né? Fala a verdade. Se não é, né? Espero que vocês tenham passado o Natal maravilhoso assim como foi o nosso, né? Eu até brinco, o nosso Natal nunca tem surpresa, é tudo igual, tudo ano. Como assim, gente? Porque é sempre com a família, né? Sem alguns a mais, é bem tranquilo mesmo, né? Aí, o que a gente veio mostrar? Aqui a gente tem as visual, tá? A visual faz parte do presente da anfitriã, tá? Então, tem um kit, tem esse kit disponível pra venda, tem a visual de 500ml, tem a de 1.1, 1.5 litros, tem a de 2 litros, a de 3 litros e a de 4 litros. Então, tem todas essas peças aqui, tá? Se você quiser comprar, tá com um valor super especial, dá pra você levar todas pra casa, dá pra guardar tudo uma dentro da outra. Esse kit aqui é maravilhoso, gente. Aí, um detalhe. Como que é pra comprar a Cagir? 19, 9, 9, 6, 7, 8, 8, 5, 4. Fala direto comigo. Se você quiser negociar direto, você pode. Se quiser comprar pelo site, você pode. Ah, eu quero dar um oi pra você no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. É tudo Mãe Caseia agora. YouTube, Facebook, Instagram e também o nosso site de venda. Tudo Mãe Caseia agora, tá bom? E o número é o mesmo, gente. Não tem outro número, pelo amor de Deus. Ó, 19, 9, 9, 6, 7, 8, 8, 5, 4. Você vai falar comigo. Às vezes, a gente dá uma demorada pra responder. Por quê? Porque é muita gente que chama e, às vezes, a gente não dá conta. Ainda fim de ano agora, piorou, né, gente? A gente vai tentando, mas tá meio complicadinho, tá? Aí, o que a gente teve pedido da Crystal Wave de 1 litro, tá? Então, tem essa Crystal Wave aqui de 1 litro que foi feita o pedido dela. Essa peça aqui em si eu não tenho pra venda, só pedi mesmo a que tava vendida, tá? Olha, de 1 litro bonitinha. Tava na oferta da hora e que preço, gente! Que besta! Aí, tem aqui também a múltipla, tá? Então, aqui eu tenho a múltipla de 2,5 litros. Um produto maravilhoso, né? Como eu sempre falo pra vocês. Colocou um pouquinho de água aqui embaixo, coloca o legume aqui em cima, coloca a tampa na transversal, tá? Nunca fecha por completo, porque a múltipla não tem a saída de ar, tá? Você pode cozinhar seu legume, você pode fazer um bolo, você pode fazer um milho cozido, gente. Até milho dá pra fazer. Bolo de milho, pudim. Olha, essa peça aqui é uma peça multiuso. Você pode usar pra múltiplos usos. Até por isso o nome de múltipla, né? Então, eu tenho mais uma dessa aqui na cor rosa disponível pra venda. Vocês vão ver aqui embaixo que ela tem esse pezinho. Ai, pra quê? Pra que ela não fique em contato direto com o micro-ondas. Então, assim, é um produto pensado, um produto planejado, assim como todos os nossos produtos, né? Os produtos da Tupperware em si. Produção, pega a jarrinha ali no canto pra gente, por favor. Aí, aqui a gente tem o quê? Tem aqui a jarra. Olha a jarra. Tem o copo do Aladim, um produto que tava disponível na vitrine. Tá? Olha que copo mais lindo. Então, tem aqui o copo do Aladim. Tenho também a jarra quartzo. Essa jarra aqui tava na oferta da hora e sim, a gente comprou a mais e sim, a gente tem pra venda. Tá? Se você quiser comprar, só você pegar, tá? E pedir pra gente. Essa aqui, ela é 1.4, se não me falha a memória. Tá? A tampa dela é rosinha também. Maravilhosa essa peça. E tem pra venda, tá? Que tem também. Essa aqui, inclusive, tem uma cliente minha que tá esperando, tá? Tá esperando a gente passar o valor pra ela. Eu tenho que ver certinho quanto que eu vou vender. Então, eu tenho essa aqui que é a maior de 2.5 litros. E tenho essa aqui que ela é de 4.3 litros. Então, tem essas duas aqui, né? Olha que lindas. Então, eu vou conversar com ela e, mas mesmo assim, eu tenho uma peça a mais, tá? Eu comprei, eu conquistei duas, tá? E o que é legal, elas meio que se encaixam. Ela tem esse detalhe na tampa, que uma encaixa na outra. Olha que bacana, tá? Tem um visor que você consegue visualizar o que tem dentro. E nessa cor roxa, né? Bem escura aí, eu achei muito bonita. Que tem também, olha esses saleiros, gente. Esses saleiros são muito fofinhos. Olha, você levanta eles, eles param. E você vem aqui, fecha, ele trava. Levanta ele, para, fecha, ele trava. Ó, top, né? Então, tem aqui o saleiro. Tem disponível também. Tan, 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 tan. Gente, olha essa super caixa. Que cor mais linda. A super caixa, eu tenho disponível ela, tá? Eu acredito que uma unidade que essa cliente minha... Oi, Aninha! Oi! Tem... Ela me pediu, tá? Só não passei o valor para ela ainda. Então, tem aqui a grade na cor roxinha. Tá? Olha, super caixa. Que coisa mais linda. Perfeita, né? Nunca venho nessa cor. Sempre vem outras cores. Umas cores mais vivas. Mas essa cor em si, primeira vez que vem, né? Aí, aqui tem o potinho, tá? Potinho com glitter. Esse potinho com glitter aqui, olha que lindo. Ele está disponível na vitrine, né? Estava um por tanto, dois por mais barato ainda. Ainda não me lembro o valor, mas ele também já foi de pedido. Então, não tenho, tá? Tem a nossa Eco Tupper de 310 ml. Gente, olha que Eco mais fofinha. Elas são lindas, né? Essa Eco em si, então, maravilhosa. Essa cor metalizada, né? Tem também aqui o Picolé Express. Picolé Express, eu expliquei no vídeo anterior, né? Que a gente recebeu dele também. A gente coloca desse lado, a gente pega, tira a tampinha aqui pra com picolé, chupa, né? Pra congelar, guarda assim, porque aí a hora que você puxa, você vira. Gente, é muito bacana, tá bom? E, olha que gracinha. Aí você vai encaixando, vai fazendo a minhoquinha, né? A parte do sorbet, né? Teve pedido também. Quem já tem o Fusion, né? O moedor completo. A única coisa que tinha que comprar era essa peça aqui. Custava R$99,00 pra ter sorvete em casa. Sorvete natural. Então, assim, é uma... É uma maravilha, né? O preço super bom. E o que que é legal, né? Às vezes, não para pra pensar. Nem eu tinha pensado. E depois com o V na net, né? O que as meninas estão fazendo? Leite com suco de limão, leite com suco de maracujá, leite com suco de... Ó, cidão branco. Limão, maracujá, laranja. Você coloca, faz os cubinhos de gelo, coloca o cubinho na parte do sorvete. E a hora que você gira, já vira o quê? Sorvete. Gente, é top isso daqui. A gente fez fim de semana, fez no Natal. A gente faz direto por aqui. Aí tem aqui o quê? Tem a nossa redondinha da Sky, tá? Tem essa ajarra aqui. A ajarra, ela é de um ponto, dois pontos, alguma coisa. Um ponto, alguma coisa. Não tô me recordando agora da litragem, tá? Olha que legal. Ela é bem fechadinha, tá? Base... Olha, cabe na beira da geladeira, tampa amarelinha. Muito bonita, por sinal. Uma coisa que a gente sempre usa em casa, tava disponível, era o escorredor. Gente, isso aqui é muito legal. Você abre a lata de milho, jogou aqui e virou, né? A água sai, o milho fica na lata, não faz aquela arte de cair na pia. Parece que é uma coisinha tão bobinha, né? Vamos falar assim. Mas é um produto muito útil. Sempre que eu vou usar uma lata em casa, tô usando a danada. Tem aqui também o quê? Saleiro e pimenteiro. Os dois aqui da linha Bistrô. Olha que graça eles. Pra você colocar na sua mesa, pra servir sua visita, pra servir sua família. Às vezes você põe um pouquinho a menos de sal, a pessoa vai lá dar uma pitada e já ficou pronto. A mesma coisa que a pimenta. Outra coisa que a gente tem é o jeitoso. O jeitoso, olha que lindo, nessa cor verde água, tá? Esse jeitoso tem disponível pra venda, então se você quiser comprá-lo, dá um oi pra Gi. Eu acho que eu tenho mais duas ou três unidades dele, tá? É só dar um oi. Tem um produto que vai no congelador, né? Vai na geladeira. Você pode organizar seu freezer, manter por muito mais tempo seu alimento, né? Ele é maravilhoso. Tem também o quê? O porta-sanduíche da Zuzu. Gente, olha que coisinha mais fofa. Porta-sanduíche da Zuzu Balândia, tá? Teve a redondinha, né? Teve o copinho, agora soltaram o porta-sanduíche, tá? Você pode levar um lanchinho pro lado, pro outro, uma batatinha, uma bolachinha, um biscoitinho, né? Não é só um, porque é um formato de pão que você vai levar pão, né? Aí tem o que aqui? Eu tenho redondinha da chocolate da PIB, tenho a café solúvel redondinha da PIB, tenho a sal da PIB, tenho a feijão da PIB e tenho um arroz de 5.5 litros de quem? Da PIB também. Precinho especial, quem quiser comprar, só dá um oi, tá bom? Teve pedido também das nossas amigas, as colheres medidoras. Gente, essas colheres aqui, elas são tops, viu? Você vai fazer uma receita, qualquer receita você já tem a medida na mão. Então você não tem que ficar se preocupando, né? Ah, como que é, como não é, como deixa de ser, né? Então tem toda aqui. E aqui tem também as xícaras, né? Então eu tenho a xícara de 60 ml, tenho a xícara de 80 ml, tenho a xícara de 120 ml, a de 160, a de 180 e a de 240, tá? Então tem todas as xícaras, olha que xícaras mais lindas, tá? Vão disponíveis nas vitrine. Tive alguns pedidos e estão aqui para mostrar para vocês. Assim como o sal grosso da bistrô, a farinha de rosca da bistrô, a açúcar da bistrô, a feijão da bistrô e a arroz da bistrô. Essa arroz maior aqui, né? Ela é de 6.5, tem um litrinho aí a mais, né? Que é a normal, ó, até tenho aqui para mostrar, ó. Tá vendo? Ela dá uma diferencinha aí, tá bom? E aí, Gima, o que mais tem de pedido? Tamo acabando, hein? Teve pedido desses copos alegras azuis. Gente, esse copo alegre, ele é muito bonito, né? Eu pago o pau para ele, olha, ele é azulzão por dentro, branco por fora. Aí tem outras cores, né? O que estava disponível na oferta, na oferta da hora essa semana, né? Na semana 51, foi esse aqui. Inclusive, tive alguns pedidos dele. Então, eu tenho que confirmar, eu acho que eu comprei uma a mais. Eu acho que foi quatro vendas, eu comprei cinco. Mas a hora que eu separar tudo, pôr na caixinha, aí eu consigo falar para vocês o que realmente sobrou ou não, tá bom? E as Eco Tupper, né? Tem aí a Eco Tupper de um litro, na rosa, na verdinha, né? Essas Eco maravilhosas aí, né? Lindas, lindas, lindas. Tá? R$39,90 na vitrine. Até finalizar, né? A última caixa, a gente vai continuar vendendo nesse valor. Depois já vai para o valor normal, tá? Tenho aqui a mágica de 550ml, tá? A mágica verão. E a de 4.3 também, tem todos esses detalhes. Comprei a mais dessas, tá? Comprei a mais no último pedido agora. Então, quem estava na dúvida, quem estava pensando, pega ou não pega, pode comprar com a Gi, que a Gi vai ter, tá bom? E para finalizar, temos mais dois pedidos aqui. Um é a Murano, né? Essa Murano aqui de 1.3 litros. E a Crystal Wave de 2 litros, produto da vitrine. Então, esses foram os produtos da nossa semana 51. Espero de coração que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E se você gostou, se você curtiu, ó, deixa eu curtir. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu comentário para a gente, ó. Um beijo da Gi, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!